Música Ultimamente eu ando meio hippie Bitnik, hippie de boutique Cruzando o céu desse país Fazendo tudo que eu sempre quis Conheci a história do cowboy do Cerrado Com a princesa do Araguaia Espantei a chuva de Porto Seguro Fiz um luar pro Santos da Bahia Deixei saudades lá em São Miguel No Mato Grosso eu cantei pro céu E acabei chegando na Bolívia Oh, creio Deus Pai Cruz, creio Davi Maria Finquei a espora no Toro Astronauta Cantei na arena pra Nossa Senhora Pra Minas Gerais eu mando o meu abraço Que o meu destino é o mapa rodoviário Deixei saudades lá em São Miguel No Mato Grosso eu cantei pro céu E acabei chegando na Bolívia Oh, creio Deus Pai Cruz, creio Davi Maria Finquei a espora no Toro Astronauta Cantei na arena pra Nossa Senhora Pra Minas Gerais eu mando o meu abraço Que o meu destino é o mapa rodoviário Que o meu destino é o mapa rodoviário Que o meu destino é o mapa rodoviário É nós na areia, meu irmão